Esse é um vídeo mais para agradecer a Evertech pelo prêmio de um vídeo que eu fiz do tablet GT7205. Então foi sorteado e eles me mandaram esse tablet que é o da Gênesis GT7200. Então aqui os meus agradecimentos. Eu pensei em fazer um vídeo, mas na internet eu percebi que já tem muito sobre esse tablet. Então eu pensei, o que eu vou mostrar diferente? Então eu resolvi fazer o que? Algumas comparações entre o GT7205, que já saiu de linha, e algumas coisas do GT7200, que foi esse o tablet que eu ganhei. Primeiro falar um pouco do tablet que eu comprei primeiro, que é o GT7205. Algumas coisas nele é diferente, ele veio com a saída HDMI, isso é uma vantagem que ele tem, porque o 7200 não tem, então já é uma diferença. Outra diferença também que leva vantagem, o GT7200, é que os alto-falantes atrás dele é melhor do que o GT7205. Então o som sai bem melhor e bem mais alto. Esse é o som do tablet GT7200. mostrar atrás dos altos-falantes, que são bem mais potentes do que o outro. E o som ainda não está nem na metade. Deixa eu aumentar aqui. Outra diferença é o peso, ele é um pouco mais pesado, que ele tem essa lateral aqui maior do que o outro. Um pouquinho maior, é um pouco melhor para segurar. E atrás tem essa parte emborrachada. Então ele é um pouquinho mais pesado. Então essa é uma outra diferença que tem, em relação ao 72005. Tanto o 7200 quanto o 72005, eu fiz a atualização do Android, que agora passou a ser o 4.03. Antes ele veio com o Android 2.3, nesse tablet o 72005. E no 72005 era o Android 4.03, só que tem uma atualização que eu baixei e fiz. Ele resolveu o problema da internet, que estava desconectando quase, sim, várias vezes. Então essa também é uma vantagem da atualização. Corrige vários, alguns erros que podem acontecer no tablet. Essa caneta que eu comprei bem baratinha, funciona aqui no 72005. Até bem, ela é baratinha, mas funciona. E no 72005, ela pega bem melhor. Parece que ela tem bem mais aderência, bem mais... É como se estivesse usando o dedo mesmo. Ó. Então é uma boa opção. É uma caneta barata, R$10,00 apenas. Essa que aparece nos vídeos aí, essa de plástico aqui, ela não funciona nesse tipo de tablet. Porque esse aqui não é pra esse tipo de tablet, que é de tela capacitiva. Então esse aqui veio junto com a capa. Vai servir pra nada. Então tá aí a dica. Uma caneta simples e barata. E que funciona bem no tablet 7200. Melhor, bem melhor que no 72005. Além do mais, usando esse hub, que tem várias entradas aqui, você pode ligar. Além do teclado com a capa, você pode ligar também o mouse com fio. E você pode ligar também o joystick sem fio. Tudo ao mesmo tempo. Então não vai precisar de você desconectar um pra conectar outro. Igual era o com o 72005. Que tinha que usar o cabo, esse cabo. E só cabia uma conexão de cada vez. Ou você usava o mouse e não usava o joystick. Ou você usava o teclado e não usava o mouse até que dá pra usar. Mas com ele, com o 7200, pode ser feito essas ligações sem precisar desse cabo. Que pra mim foi uma das melhores coisas que eu encontrei em relação ao tablet que eu já tenho. Que era o 72005. E esse prêmio que eu ganhei da Evertech. Que eu agradeço muito. E não tem muito pra falar desse tablet. Apenas essas diferenças, porque tem muitos vídeos já na internet. Então eu quis falar pelo menos alguma coisa que eu ainda não vi em nenhum vídeo. Então se alguém tiver mais alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários. E eu vou tentar ajudar. Tchau. Tchau. Tchau.